Um homem foi preso por abusar de duas crianças lá no Madre Gemana 2, mesma região onde a Luana foi morta, né, que a gente vem acompanhando aí nas últimas horas. Camila, conta pra gente como é que foi a operação, né, e mais um caso que assusta aí os moradores do Madre Gemana 2, né, bom dia. Exatamente, mais um caso triste, dramático, viu, Oloares? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse caso aconteceu no último sábado. Segundo informações da polícia militar, uma viatura do Tático estava fazendo um patrulhamento de rotina ali no setor Madre Gemana 2, quando ouviu gritos de duas famílias pedindo por socorro. Eles foram averiguar e identificaram que elas haviam dito que as duas crianças, uma menina de 6 e outra de 7 anos, haviam sido abusadas por um vizinho de longa data, um homem que elas confiavam que elas já tinham contato ali, que era vizinho da residência, mas que logo em seguida ele fugiu. Na noite de ontem, ele foi encontrado por essas equipes do Tático e foi preso. Agora vai ser investigado pela DPCA. Nós temos, inclusive, vídeos dessa mãe falando com esse homem, o que parece que eles tinham um certo afinidade, né, por serem vizinhos ali, as famílias se conhecerem, e ela, a todo momento, muito indignada com a situação, né, por conta desse crime, porque esse homem, que ela confiava, acabou abusando sexualmente dessas duas meninas. Inclusive, as duas fizeram o corpo de delito no IML e foi constatado o abuso sexual. A gente tem o vídeo aí desse momento dramático em que ela chora e pergunta, pede explicações para este homem. Vamos ouvir um trechinho. Pois é, Aloares, a gente também tem um vídeo dele confessando esse crime. Vamos ouvir também. Pois é, Aloares, agora a DPCA vai investigar esse crime. Pelo que a gente conseguiu entender, a mãe das meninas também foi abusada sexualmente, aos 15 anos de idade, por esse mesmo homem, esse mesmo homem que agora, depois que ela teve essas duas filhas, ela até fala no vídeo, né, que ela esqueceu, ela não quis nem fazer um boletim de ocorrência na época, passou por tudo isso, por todo esse sofrimento, esqueceu, teve as duas filhas e agora está vendo as duas filhas passarem pela mesma situação, uma situação que choca bastante, inclusive todos os vizinhos. Esse homem, quando ele tentou fugir, Aloares, ele, inclusive os populares ali, tentou bater nesse homem, mas ele conseguiu fugir e ontem ele acabou sendo preso, agora ele vai responder por estupro de vulnerável contra essas duas crianças, Aloares. Peraí, só para a gente concluir a história aqui, Camila, então quer dizer, ele já tinha abusado dessa mulher quando ela tinha 15 anos e agora teria abusado também das duas filhas dessa mesma vítima dele? Exatamente, pelo que ela conta nesses vídeos aí gravados pela polícia militar, foi exatamente isso, quando ela tinha 15 anos, esse homem abusou sexualmente dela, ela passou por todo esse trauma, ela até fala, eu até esqueci, só que depois de um tempo eles moravam ali todos na mesma região, são vizinhos ali, as avós dessas duas famílias, dessas duas crianças, né, e esse homem também é vizinho. Ela achou que ele tinha se recuperado, né, pela boa convivência que ele tinha ali com todo mundo e agora se deparou com essa situação, o mesmo abusador dela, há 10 anos atrás, hoje ela tem 25 anos, há 10 anos atrás, agora sendo acusado de cometer o mesmo crime contra as duas filhas, uma criança de 5 e outra criança de 7 anos de idade. Pois é, esse caso que a Camila está trazendo é lá da região do Madre, Germana 2, em Goiânia. Obrigado, Camila.